Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, nós estamos com os pedidos aqui que nós já oramos por eles E tem mais chegando aqui, nós vamos continuar orando pela vida dos filhos E crendo mais, porque quando a gente acha difícil demais, a gente tem a tendência a ficar, como diz o bom amazonense, amuadas Amuada é ficar triste, chateada, perplexa, mas nós não vamos ficar assim, porque nós vamos crer no Deus que nós servimos Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente mais Então não vamos deixar sucumbir, cair e deixar aquele peso da dúvida entrar, estragar e danificar e corroer o nosso coração Sabe, temos que crer, e nós temos que colocar nessa boca uma oração contínua Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei como, mas tu podes, eu confio em ti, tu tens poder para libertar Se a questão é libertação, ora essa palavra, Senhor liberta Tem um versículo muito tremendo, que eu sempre falo esse versículo nas minhas orações Se você pudesse, você poderia anotar ele, está em 1 João, não é João Evangelhos, é lá no final da Bíblia 1 João, capítulo 3, a última parte do versículo 8, diz assim Para isto manifestou o Filho de Deus Para isso Jesus veio, para desfazer o trabalho do diabo, as obras do diabo Ele veio destruir Então você vai orar, Senhor, destrói as obras do diabo na vida dos meus filhos Através desse vício, que veio para destruir mesmo, acabar, esse relacionamento e tudo mais que o inimigo tem colocado para acabar com a vida dele ou dela E você vai orar desta maneira, amém? A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos Eu vou dar um exemplo aqui de um momento na minha vida, onde eu estava longe da minha família Na realidade, longe do meu esposo Ele estava em outro país E nós estávamos querendo que ele voltasse logo Porque nós tínhamos mudado de volta ao Brasil E ficou casa, ficou carro Que eu tive que vender o carro E várias outras coisas Aconteceram E questão de finanças, né? E que ele tinha que colocar em ordem para a gente poder estar junto em família E estava demorando muito E ninguém comprava o carro E ali os filhos com saudade do pai E um dia eu estava ali na sala Eu estava naquela época hospedada na casa dos meus pais Com três filhos pequenos Meu esposo longe Querendo desfazer das coisas Para a gente voltar a ficar juntos, não é? E aí eu estava ali um pouco assim, meio que não orando muito Sabe? Eu servia a Deus, ia para a igreja, fazia tudo Mas um dia Deus, eu estava orando aquele dia no meu quarto E Deus falou algo muito forte no meu coração Ele falou assim para mim Se você orasse mais E mais continuamente Você veria o que eu faria Eu faria As coisas aconteceriam de uma maneira muito mais rápida O teu milagre chegaria nas tuas mãos Foi isso que Deus me falou Se você orasse mais De uma maneira mais sistemática E clamasse e orasse As coisas iriam acontecer de uma maneira muito tremenda E muito mais rápida O teu esposo que está lá Ele voltaria muito mais rápido Do que você está pensando E eu falei Poxa, é Deus falando isso para mim O que eu vou fazer? Vou começar a orar Dito e feito Naquela próxima madrugada Ela estava ali naquela sala De um lado para o outro Clamando aos pés do Senhor E orando aos pés do Senhor E falando Senhor, faz para mim Para me orar Porque eu estou orando pouco E Deus falou isso para mim Se você orasse mais Você veria Como eu agiria De uma maneira rápida Em dois meses Menos disso Voltou marido Voltou todas as coisas Vendeu o carro Desfei de tudo Tudo se fechou Tudo ficou ótimo Tudo Deus assim fez coisas Tremendas E tudo se Resumiu Final feliz Esse é o resumo da história Deus interveio Na nossa circunstância O que uma oração não faz? Eu poderia ir lá vender Aquele carro Ajudar a minha mãe? Não Eu não poderia fazer As coisas que Somente Deus poderia tocar Naquele coração Daquela pessoa De fazer isso Aquilo E as finanças E tudo se Entrar nos eixos É a mão de Deus Mas o que eu podia fazer? Orar Hoje você vai poder ir lá Naquela boca de fumo Fechar Brigar É até perigoso Você não pode ir lá Entrar todas as garrafas E vou quebrar tudo Não é por aí Ah, mas eu vou lá Desfazer aquele relacionamento Que aquela pessoa Não é por aí Você vai orar E Deus vai agir A nossa parte É orar Clamar Chamar por Deus Chamar pelo nome dele Interceder Chorar pelos filhos Agora o quebrantamento O milagre A mudança A transformação A libertação É Deus que faz Por isso você está Te perguntando hoje Haverá coisa difícil demais Para mim Diz o Senhor É pra nós Essa palavra Eu gostaria agora De fazer uma oração De novo Antes de entrarmos Nosso último bloco Mas eu só quero ler Um versículo aqui Para as mães Que estão criando Filhos para a eternidade Que é o meu caso Espero ser o teu também 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 19 Diz Se nós esperássemos em Cristo Somente para esta vida Seríamos os mais miseráveis De todos os homens Se Jesus só servia Para aqui e para agora Só com essa vidinha Seríamos miseráveis Porque Jesus Não é só para agora Ele é para a eternidade Quer dizer que a minha vida Não é só agora É para a eternidade Quer dizer Que a vida do meu filho Da minha filha Não é só para aqui Agora É para a eternidade É para sempre Temos que orar Pela salvação Trabalhar Mas não é correr atrás Só de faculdade Só de uma pós-graduação Só de um emprego Tudo isso é importante E necessário Mas mais importante Do que isto Do que preparar para agora Preparar para ser um bom pedagogo Um bom engenheiro Um bom professor Um bom isso Um bom aquilo Ter isso bom Ter um trabalho Tudo é bom Mas melhor E mais importante Do que isso É preparar A nossa vida A nossa alma O nosso coração Para encontrar Deus Preparar para a eternidade Ou preparar Porque a gente não sabe O dia da nossa morte Está preparado Ou preparar também Para a vinda de Jesus A segunda vinda Caso você não saiba Jesus está voltando A vinda dele é breve Então nossos filhos Devem estar preparados Para a vinda de Jesus Em santidade Vivendo para Deus Na igreja Servindo a Cristo Então é importante sim Você correr atrás De uma boa colocação Para o teu filho Desejar que ele estude Desejar que ele tenha isso Que tenha aquilo Isso tudo é válido Mas não é a prioridade A prioridade para mim É que meu filho sirva a Deus Conheça Jesus Entrega a vida dele Nas mãos de Deus Vive em santidade Isso para mim É o mais importante Amém? Então nós estamos criando Filhos Não é só para aqui Agora Entenda isso mãe Não é só para um casamento Agora Para um relacionamento Para um emprego Para uma vida ajustada Para uma família Tudo isso é importante E bom Mas melhor do que isso É criar teu filho Sabendo que ele tem uma alma E ela viverá para sempre E que nós queremos criar Nossos filhos Para Convoar Os céus Amém? E vamos pedir a Deus isso Uma outra coisa importante Eu vou falar aqui daqui a pouco Depois da oração Vamos orar agora É sobre a perseverança Eu vou dar uma pequena pausa aqui agora Nós vamos orar por esses pedidos Que acabaram de chegar Chegou o pedido da Marilene Pedindo oração Libertação Pelo William e pelo Darlison Marcos Machado Jéssica dos Santos Marcelo Santos Oração por todos Pois preciso de salvação Libertação Quem escreve aqui E manda é a Elbe Vamos orar pelo Marcos Pela Jéssica Pelo Marcelo Pelo Darlison Pelo William Pelo Vanderson Alex Clementino Ele está preso Aqui no complexo Anísio Jobim Nós temos que Deus Pode trabalhar E libertar primeiramente A alma do Vanderson Antes de libertar ele fisicamente De tirar ele dessa cadeia A maior libertação que ele pode ter Eu de Lene Não é De ele estar solto e livre não Essa é secundária A maior libertação É dentro da alma dele Você vai orar por esse filho Amém Orar para o Senhor Libertar o Vanderson A alma dele A Milena Regina Salvação Libertação Do seu marido O Milton Vamos orar também Pelo Evaristo Restauração da sua saúde Vanderson Campos Vamos orar Pela porta de emprego Rebeca de Jesus Vamos orar também Pelo seu ministério Levítico E Letícia Sepriele Libertação Cura e salvação Vamos orar pelos filhos Amém Pelo Marcos Pela Jéssica Marcelo Letícia Darles São William Varisto Nós vamos orar Pelo Vanderson Pela Milena Pelo Milton Pela Rebeca Pela Rebeca Pelo Vanderson Crendo no poder de Deus Pai Em nome de Jesus Nós chegamos a Ti Pai Em nome de Jesus Tu és Deus poderoso Tu és Deus que nos ama Tu és Deus que ouve o amor de uma mãe Tu és Deus que age quando nós oramos Tu és Deus que deseja ver fé Perseverança Pai nós pedimos agora que Tu firme a fé das mães hoje Que tem mães hoje que estão chorando Que não estão vendo transformação Não estão vendo a resposta Mas que elas possam continuar perseverantes em oração Nós levantamos um clamor hoje E colocamos hoje diante de Ti, Senhor O Evaristo, Senhor Colocamos diante de Ti o Darleson e o William, Senhor A Jéssica, Senhor O Marcos O Marcelo, Pai A Letícia Briele A Rebeca, Senhor A sua causa A Milena, Senhor O Milton, seu marido O Vanderson, Senhor Nós colocamos o Vanderson também Pai Nós colocamos a vida, Pai De todos aqui representados Diante do Teu altar E cremos, Senhor E cremos, Senhor Que Tu és Deus que intervém na história do homem Em nome de Jesus Amém 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 Deus vai transformar Ah, mas não parou de fumar De beber Não parou daquela vida Deus vai mudar Continue orando Isso chama-se perseverança Perseverar Abraão Na Bíblia Ele é chamado do Pai da Fé Não é em vão Que Ele é chamado Por esse nome Porque Ele perseverou Ele perseverou na paciência Ele não se impacientou Ele perseverou, né Na obediência No clamor Ele não parou Ele não ficou impaciente Ah, não vai acontecer nunca Não, Ele estava lá E no dia que Ele menos esperava No carvalhaia ali Naqueles carvalhos de mangue Debaixo da sombra Na casa dele Ele não estava na igreja Não estava num dia de avivamento Não estava ali no retiro Ele estava na casa dele Mas Ele estava perseverando Estava orando Estava obedecendo E aí veio a resposta Veio a palavra de que A sua esposa Haveria de ter aquele bebê Que foi prometido a Ele Fora prometido 25 anos passados Ele perseverou 25 anos Esperando Com paciência Perseverando E hoje você e eu Vamos perseverar Mesmo quando não vemos mudanças Mesmo quando Não tem diferença na atitude Mesmo ainda quando o mal Continua Mesmo quando tem Uma atitude de insensatez Uma atitude de tolice Uma atitude de falta de sabedoria Mesmo quando você está falando Senhor eu não estou conseguindo Mas Deus é fiel Clame isso nas suas orações E diga para o teu Deus Deus tu és fiel Tu foste fiel Na minha vida Até aqui Então eu vou Crer que tu Continuarás Porque a tua palavra Declara Que aquele que começou A boa obra É fiel Para completá-la Até o dia de Cristo A tua palavra Diz que não é por força É por violência Mas é pelo meu espírito Diz o Senhor Senhor tu és fiel E eu creio Na tua Fidelidade Aleluia Isaías 44 Eu quero terminar Nesta passagem hoje Do versículo 1 E o versículo 6 Que fala assim Agora Pois ouve Ó Jacó Servo meu A Israel A quem eu escolhi Assim diz o Senhor Que te criou Te formou Dentro do ventre E que te ajuda Ele te diz Não temas Ó Jacó Servo meu Ó amado A quem eu escolhi Porque derramarei água Sobre o sedento E fontes Sobre a terra seca Derramarei o meu espírito Sobre a tua posteridade E a minha bênção Sobre os teus descendentes E brotarão Como a erva Como salgueiros Junto a correntes Das águas Um dirá Eu sou do Senhor Um se chamará Pelo nome de Jacó E o outro Escreverá Escreverá Na sua mão Outro filho Eu sou do Senhor E por sobremodo Tomará O nome de Israel Assim diz o Senhor Primeiro e o último Além de mim Não há Deus Deus está dizendo Os seus serão Meus E um vai dizer Eu sou do Senhor E outro vai dizer Eu também sou E outro vai escrever Na mão Eu sou do Senhor É uma palavra profética Para a tua família Para os teus filhos Receba a ursa A palavra Leia ela Clame ela Isaías 44 Do versículo 1 Ao versículo 6 Amém Como diz lá No antigo testamento Também Em Êxodo Quando o povo Foi tirado De uma maneira Milagrosa Do Egito Rumo a Canaã Eles falaram Não vai ficar Uma só unha Nada vai ficar Para trás Tudo vai entrar Na terra prometida Você pode dizer A mesma coisa Não vai ficar Nenhum filho perdido Ninguém para trás Todos vão comigo Para os céus Creia nisso Clame isso Ore isso É o que Deus Quer para você Nós vamos agora Para o nosso intervalo Eu estou fechando A minha bíblia aqui E eu vou voltar com você Porque tem mais pedidos Aqui chegando Para o nosso último momento De oração E de intercessão Intercessão Pelos nossos filhos Volto daqui a pouco mais Com você Quero mais Mais, mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim E aí E aí E aí E aí